Esse eleitor que está fora da cidade, ele tem a possibilidade de justificar no próprio dia. Nós temos um formulário que está disponível pela internet, também estará disponível nesses postos de justificativa. Ele preenche o formulário, é fundamental que tenha o número do título, ele vai ter que preencher com o número do título, é obrigatório. Ele assina depois esse formulário na presença do mesário que vai receber a justificativa e ele leva esse formulário no mesmo horário da votação, nesse posto de justificativa que vai ficar nos próprios locais de votação. Muitos estados recebem na própria sessão eleitoral essa justificativa nos locais de votação. Então ele entrega no mesmo horário da votação e está justificada a ausência, porque ele tem motivos de ajusto para fazer essa justificativa no próprio dia, porque ele está fora do domicílio eleitoral. Caso ele não faça isso, aí ele cai naqueles 60 dias, ele tem que procurar o cartório eleitoral, 60 dias após a eleição e solicitar a justificativa ao juiz eleitoral. Já nesse caso, ele tem que fazer prova do motivo que o impediu de votar. Então tem que ter algum documento que justifique a ausência dele. Então quem está fora do domicílio eleitoral é mais prático fazer a justificativa no próprio dia da votação e em qualquer lugar de onde ele estiver. Ele só tem o título cancelado quando ele deixa de votar em três turnos consecutivos. Então uma eleição com dois turnos, mais o outro turno de outra eleição. Aí cancela a inscrição eleitoral. Caso ele tenha deixado de votar em um turno ou dois turnos, essa inscrição ainda está em vigor. Se ele tiver dúvida quanto a isso, é importante que ele consulte pelo site, porque às vezes o eleitor não tem essa memória exatamente de quantos turnos ele deixou de votar. Então ele consulta pelo site, lá ele coloca os dados pessoais e vai dar a situação dele atualmente, se está com o título cancelado, se o título está em vigor. Como o voto é obrigatório, se você não vota e não justifica, você não está quítico à justiça eleitoral. E tem determinadas situações da sua vida burocrática que vão exigir a quitação eleitoral. Por exemplo, quando você vai tirar passaporte, fazer matrículas em estabelecimentos oficiais de ensino, obter empréstimos em caixas econômicas federais, prestar concurso público. Então nesse momento, aí você tem que ir ao cartório regularizar a situação. Porque aí você provavelmente vai pagar a multa referente àqueles turnos que você deixou de votar. Aí você tem a quitação eleitoral. Enquanto você não faz isso, você não está quito com a justiça eleitoral e tem esses impedimentos.